Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. Olá para todo mundo que está ouvindo o Hangout Carlotas. O bate-papo Carlotas, na verdade. Bom, meu nome é Carla. Para quem não me conhece, eu sou uma das sócias de Carlotas. As outras duas estão aqui comigo nessa tela. Mas antes, deixa eu me audiodescrever. Eu sou uma mulher morena, de franja, com óculos. Estou com uma blusa branca um pouquinho transparente e com um fone branco também. E antes da gente começar, antes da Fabi apresentar a nossa super convidada, só queria falar rapidinho que Carlotas é um negócio com propósito social que busca expandir o diálogo sobre empatia, respeito, a diversidade, a inclusão e tudo que vem com isso. E vai lá no carlotes.org para saber mais, porque eu sou péssima de explicar as coisas assim, eu fico nervosa. Oi, Sheva! Oi, Ká! Bem-vindos, bem-vindas. Sou Fabi Gutierrez, a outra sócia de Carlotas. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, longos. Estou com uma blusa vermelha, com listrinhas brancas e umas florzinhas. E o nosso papo de hoje faz parte das atitudes empáticas. E é com alguém muito, muito, muito especial, que desde o ano passado virou sócia de Carlotas também. A Gabi já é bem conhecida por aqui, então muito provavelmente quem acompanha a Carlotas já encontrou com ela em algum evento, em alguma live, em algum workshop. Ela é psicóloga, bailarina, meu Deus, ela é tanta coisa... Nem sei, né? Educadora e dona do nosso coração aqui. Gabi, bem-vinda para esse bate-papo. Queria que você se autodescrevesse. E a gente vai falar hoje especificamente sobre reconhecer as emoções presentes na gente e nos outros. Bem-vinda. Oi, chefas. Que prazer estar aqui com vocês. Eu também sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros um pouco abaixo dos ombros. Eu estou com um colar escrito Carlotas. Eu estou com uma blusa vermelha, cobrindo meus ombros, com óculos com armação bem clara. E atrás eu estou numa parede branca. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu tenho uma dívida eterna com vocês duas, que me deram um mundo de presente. Eu sempre vou falar isso. E me convidaram para fazer parte dessa roda. E mais do que isso, sentar bem pertinho. E é um prazer estar aqui, discutir sobre um tema tão importante, dialogar sobre algo que nos atravessa diariamente. Obrigada. Eu desmutei primeiro, só para falar que estou com aquela sensação de reunião, sabe? A gente está sempre juntas, nós três. Só que agora a gente está gravando, e a gente tem que se comportar. Um chazinho. Um chazinho. Lembrar que tem um monte de gente aqui com a gente. Fala, chefa. Vamos falar em emoções, então. Depois dessa abertura da Gabi, fiquei emocionada. Então, vamos puxar o papo, porque como as nossas emoções nos atravessam e nos tomam. Então, eu queria que você começasse falando, Gabi, um pouquinho o que são as emoções e por que sentimos o que sentimos. Legal. Emoções é um tema, primeiro de tudo, bem vasto. A gente pode olhar as emoções por muitas perspectivas. Pela perspectiva da neurociência, pela perspectiva da psicologia, da arte, da educação. Tem muitas formas da gente entender a emoção em si. Tudo que eu vou falar, isso é bem importante, né? Que sirva para ampliar repertório, mas não é taxativo, não é a única forma de enxergar. Então, a gente vai colocando alguns conceitos aqui na mesa para a gente sair um pouco mais expandidas do que chegamos. Acho que essa é a ideia. Mas as emoções são os disparadores, na verdade, corporais. É isso que é interessante, porque a gente sempre associa muita emoção à mente, e sim, tem tudo a ver com mente. Mas os disparadores das emoções são sempre físicos, corporais. É uma preparação do nosso organismo para reagir diante de situações do mundo. Então, esses disparadores podem vir de algo que a gente escuta, que é algo que a gente vê, algo que a gente sente, que vem dos nossos sentidos, ou mesmo de uma memória. Então, pode ser um conteúdo interno que dispara, desencadeia na gente sensações físicas para a gente se preparar ou dar significado para o que está acontecendo com a gente. Sempre as emoções têm um fundo de sobrevivência, de algo para cuidar do nosso organismo, ou para nos dar uma informação muito importante para a gente tomar decisões para a nossa saúde, sempre em direção ao nosso bem-estar. Só que, é claro, muitas dessas emoções, muitos desses disparadores, muitas vezes causam certos desconfortos. E eu já vou entrando aqui numa nova pauta, que é, será que existem emoções boas e emoções ruins? Então, naturalmente, a gente acaba agrupando, né? Emoções que a gente busca sentir, quer repetir, então, a busca do prazer, busca da alegria, busca pela calma, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer evitar um outro agrupamento de emoções que são mais consideradas, hoje, na nossa cultura, como as emoções negativas, que podem estar em torno da raiva, da tristeza, do nojo, do desconforto, de alguma forma. Só que, na verdade, os dois polos, digamos assim, eu não gosto de polarizar, porque todas as emoções, elas têm um fundo, um porquê, muito genuíno, que é de cuidar da gente, que, de alguma maneira, de nos ofertar informações sobre o que está nos acontecendo na vida, para que a gente consiga tomar decisões mais direcionadas a cuidar de quem a gente é e da vida que a gente quer ter, inclusive desse organismo aqui, que a gente, esse corpo, que eu não gosto de pensar que a gente só carrega esse corpo para cima e para baixo, né? Mas ele é aqui um templo que a gente vive através dele. Então, as emoções seriam esse primeiro gatilho. Algo nos acontece e o corpo se prepara para agir. Já os sentimentos, que muitas vezes a gente mistura isso tudo junto, né? Emoção e sentimento, são repetidas vezes que a gente vive uma determinada emoção e a gente acaba ao longo do tempo significando, trazendo símbolos. E aí pode ser pela linguagem, pode ser pelo visual, para cada um, pelo auditivo, para cada um de nós, cada símbolo vai ser diferente. Algumas pessoas têm agrupamento também sensorial muito forte pelo cheiro, então os cheiros destartam emoções muito profundas, né? E essas emoções que se repetem, a gente vai agrupando esses símbolos ao longo do tempo e perdura por mais tempo são os nossos sentimentos. É aquilo que a gente carrega, né? Por mais tempo. Então a emoção, na verdade, a gente acabou usando ela como sinônimo de tudo, mas ela é muito rápida, ela é muito breve, ela é uma descarga. Em compensação, os sentimentos é aquilo que se repete e a gente vai agrupando, nomeando. E a gente vive muitos deles ao longo de um único dia, alguns a gente percebe, repara, outros não, mas é um instrumento muito importante pelo qual a gente interage com o mundo todo e principalmente com a gente mesmo, né? Acho que é um diálogo bem profundo aí que as emoções podem nos ofertar. Fez sentido? Eu sei que vou falar um monte de coisa. Quer perguntar, Cá? Não, eu ia falar que foi super sentido, ia colocar uma coroa na cabeça da época, porque ela fala de uma maneira, que é um negócio tão complexo, né? Mas fala, depois eu falo, eu falo aqui, chefe, fala aqui. Não, eu ia, na verdade, perguntar o que as emoções fazem, né? De reconhecer as emoções na gente, no outro, o que tem a ver com a tal da empatia? Por que que esse movimento de olhar para as emoções ajuda no processo da empatia? Ai, é maravilhoso isso. Por muito, a gente discute muito isso aqui, a gente fala o tempo todo do quanto a empatia precisa ver esse outro na nossa frente para que haja uma ponte ou não e a partir dessa relação com outra que nasce, tanto a necessidade quanto o exercício da empatia. E a gente costuma dizer que a gente não precisa viver as mesmas situações de vida ou, né, as mesmas experiências para, de alguma maneira, a gente conseguir se conectar com esse outro ser humano. a gente nunca vai saber exatamente o que aquele outro sente. Então, a gente nunca vai viver na pele com a mesma qualidade característica uma determinada emoção. Desculpa, uma determinada situação. Mas a gente vive emoções muito parecidas. E é através dessas emoções que a gente se conecta. Então, por mais que talvez eu nunca tenha vivido o luto de alguém da minha referência afetiva muito perto, nunca tenha perdido alguém muito perto de mim, eu consigo imaginar um pouco o que é o luto porque eu já perdi outras coisas ou outras pessoas. Então, a tristeza é algo que eu consigo reconhecer em mim. E é por esses saltos imaginativos a partir das emoções que a gente consegue se conectar. E isso é um ponto muito interessante porque quanto mais vasta é o meu autoconhecimento e o meu repertório emocional, mais, vamos dizer, tickets de passagem eu tenho para navegar no mundo do outro. Se eu tenho o meu referencial, essa autoexploração muito limitada ou muito cristalizada, eu só me permito sentir sempre as mesmas emoções. Ou se eu não tenho um vocabulário para vivenciar e conseguir nomear as diferentes sensações da minha vida, eu também limito o outro a esse olhar que eu tenho diante da minha própria emoção. Eu também reduzo a minha percepção do que o outro está sentindo. então quando eu vejo o outro se irritar é raiva e acabou e ele grita e eu limito a isso. Agora, se eu já naveguei por esse terreno emocional e eu tenho diferentes nomeações para dar ou já vivi nesse corpo aqui, essa experiência, diferentes sensações, eu sou, aumento muito a chance de eu conseguir compreender o outro na sua magnitude. Inclusive, às vezes, emprestar uma visão ou um repertório para o outro, nomear alguma coisa que, olha, eu vivi isso dessa forma como é para você e a gente pode aumentar essa possibilidade da gente se emprestar experiências de vida e eu acho que a empatia é muito nesse lugar, assim, quando a gente empresta nomes e reconhece na gente algo que pode ser que esteja acontecendo com o outro, assim, eu acho brilhante e por isso que é um ato de coragem porque a gente precisa sair desse lugar, porque a gente precisa sair desse lugar e aí, às vezes, puxa vida, reconhecer uma dor em mim naquele momento em que eu vejo o outro sofrer, preciso revisitar algo do meu passado ou da minha história, um lugar que eu não queria ir dentro de mim e isso é bem profundo, então, às vezes, é mais fácil, entre aspas, eu não olhar para isso e não ver do que dá esse salto, né? É, é tenso, gente, mas é muito lindo quando acontece. É, né? E você está falando de reconhecimento, assim, eu fiquei pensando, Porque, às vezes, sei lá, eu aprendo muito todo dia em Carlotas, assim, eu acho que quando a gente, há um tempo atrás, falou de vocabulário emocional, né? De que, de saber quais são essas emoções que existem, que às vezes, assim, não é raiva que eu estou sentindo, mas o que que é? Eu só sei a raiva, sabe? Assim, nesse espectro, sei lá, e de como quem está nos ouvindo aqui consegue ampliar de alguma maneira esse vocabulário. Claro que a gente pode deixar alguns links aqui embaixo, se você falar, quiser pensar em alguns links para a gente deixar, não sei. Ai, sim, e cara, eu vou dar um saltinho aqui a mais, até para a gente se provocar aqui, porque vocês são expertos nos assuntos, então a gente vai dando um saltinho a mais. Eu fiquei pensando bastante nisso recentemente, e aqui nós três, a gente é bem amante de linguagens diversas, né? A Fabi virou aqui PHD no mundo das mitologias e das simbologias, muito, assim, fazendo muitos cursos e indo atrás, e ela é rainha da comunicação. Cá, não sei nem por onde começar essa tua capacidade de enxergar a arte, tanto na parte visual, e isso ultrapassa, né? A maneira como tu, de alguma forma, tenta traduzir muitos dos nossos temas em imagens e o apoio visual, e o meu repertório vem muito da questão também do corpo, da dança, do movimento e etc. Só nós três aqui a gente tem repertórios, né? De interesses bem distintos, diferentes, e a gente brinca aí com eles todos aqui no nosso fazer. Muitas vezes a gente se limita muito à linguagem, né? A questão da linguagem verbal, do cognitivo, né? Tentar nomear, dar o nome para emoção. Acho que esse ponto, se a gente puder fazer isso pelas crianças, para depois que a gente tenha adultos, com esse repertório mais consistente, onde elas consigam rapidamente identificar o que está acontecendo dentro delas, para que elas não atuem a emoção de forma tão primitiva, como acontece às vezes, por exemplo, numa violência física, né? Então, que elas consigam nomear antes de chegar na extrapolação, né? De eventualmente falar uma coisa que não gostariam para alguém, agredir alguém por alguma razão. Esse é o nosso ponto com as emoções. Quanto maior o nosso repertório, a gente identifica antes de a gente se sequestrar pela emoção. E não necessariamente só o verbal vai nos ajudar a fazer isso. Esse é um caminho. Dar o nome, isso é tal emoção, esse é outro. E às vezes navegar por essas outras linguagens é muito rico e interessante. Por isso o perigo da gente tirar da escola os espaços de arte, os espaços de reflexão, os espaços de filosofia, os espaços de educação física. Esses momentos, de certa forma, para cada criança uma linguagem vai pegar de um jeito diferente. Tudo isso é trabalhar o emocional também. Então, assim, eu entender o que acontece e perceber, ter consciência corporal do que está acontecendo comigo é fundamental. ter uma simbologia ou me emprestar alguma imagem de algo da mitologia para eu compreender uma situação de vida é fenomenal. Eu desenhar, a gente desenha com as crianças os monstros, as emoções, os perigos, os medos, as alegrias e conseguir, de alguma maneira, botar cor nisso, botar imagem ou campo sensorial, se a gente está falando de alguma criança também com deficiência, por exemplo, isso tudo é repertório. E às vezes a gente fica muito limitado ou exige da criança, do jovem ou até do adulto falar que está sentindo. E às vezes é muito difícil porque é super abstrato e está no campo do sentir. Vão ter coisas que a gente vive no corpo que a gente nunca vai simbolizar na fala. Nunca. Às vezes, num quadro, a gente olha um quadro e desata chorar. A gente olha uma cena de um filme e, meu Deus, eu tenho vontade de pular, algo acontece aqui dentro. Então, tem tanta variedade de simbologia. Então, acho que o reconhecimento nasce da nossa humildade de entender que a gente está sujeito à emoção e que a gente não está brigando com as emoções. A gente não precisa lutar contra isso. Quanto antes, a gente abraçar. Isso fizer parte das nossas relações. Também autoriza o outro a viver isso. Talvez a gente evite a atuação da emoção por sequestro, sem que a gente perceba o que está fazendo, porque a gente não teve inteligência emocional o repertório para nos educarmos, sabe? Gabi, te ouvindo, queria fazer um parênteses aqui, porque você falou muito das crianças e do trabalho que a gente desenvolve dentro das escolas. E aí, eu fico pensando, por exemplo, no universo dos adultos, que também dentro das escolas a gente fala com os professores. Então, não pensando só aqui, puxando sardinha para onde eu estou, que são as empresas. os adultos dentro das empresas, mas também os educadores, o quanto é difícil para a gente, que já cristalizou uma série de coisas, então, as crianças, a gente está tentando entrar nesse processo para que elas criem esse repertório e entrem em contato com isso. Os adultos já cristalizaram uma série de coisas e aí a importância ainda maior desses recursos que não são cognitivos, talvez, não sei se é o melhor nome, mas assim, da arte, da ludicidade, de meios que a gente possa encontrar enquanto adulto para poder nos olhar e entender essas emoções, como que isso impacta, como é que a gente consegue acessar. Então, acho que é só para reforçar que talvez os adultos precisem tanto ou mais do que as crianças desse olhar e usar outros recursos para fazer essa ponte. e aí, fazendo o gancho com essa última parte da tua fala é sobre o sequestro emocional e inteligência emocional, né? O perigo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? De quando a gente negligencia ou não olha ou não consegue fazer esse mergulho, né? Em autoconhecimento, em olhar para a gente, como que a gente fica rendido e o impacto que tem isso nas emoções. Nossa, muito tema profundo aqui, daria para a gente falar três horas, né? Como esses disparadores, assim, a emoção, ela nasce desses disparadores, é uma energia, uma descarga mesmo, a emoção, ela precisa, de alguma maneira, um espaço para escoar na gente. E se a gente tem um bom repertório, teve a oportunidade de sermos educados, somos alfabetizados emocionalmente, a nossa geração aqui não teve isso, tanto na escola, né? Então, quem conseguiu desenvolver foi buscando muito isso em outros espaços, com maiores privilégios, às vezes, a gente tem mais acesso a isso, a menos, ambientes mais rígidos que supervalorizam a questão racional, né? Então, assim, as linguagens matemáticas, português, as linguagens, vamos, vou chamar assim, mais o racional, na verdade. Isso nas empresas, por muito tempo, foi muito valorizado. Então, uma pessoa que tinha uma fala mais emotiva dentro do ambiente e trabalha, às vezes, não era, era ou desprezada ou desvalorizada, era visto como uma pessoa com descontrole, e o quanto, na verdade, o descontrole pode nascer de outra experiência, o oposto disso. O descontrole pode nascer no momento em que eu tenho uma descarga, ou então, uma energia ali emocional, que algo acontece comigo quando eu escuto uma fala, vamos supor, que eu não estava esperando, algo que mexe ali com as minhas emoções, e eu não dialogo com isso, eu evito aquela emoção, e aí depois, no outro dia, eu vou para casa e também não elaboro. Então, a falta de elaboração, a gente tende a repetir. Aquilo que a gente não elabora, não dialoga, e não busca recursos para, de alguma maneira, botar para fora, vou falar assim, expressar de algum caminho, o nosso corpo acha uma outra via, ou de adoecimento, daí a gente entra, por exemplo, nas questões psicossomáticas, quantas pessoas, por não falar muitas coisas, ficam com, adoecem, podem criar sintomas por conta da não expressão emocional, ou, por tanto tempo de repressão, e não consegue, de alguma maneira, elaborar aquilo, acaba tendo falas mais violentas, falas mais excludentes, ou, sem querer, sem perceber, aquela energia está ali, ela não foi organizada, e num dia, quando a gente está não aguentando mais, a gente explode, né, e aí tem muitas formas de explodir, desde uma, pode ser uma crise de pânico, pode ser uma fala completamente desorganizada, ou desapropriada para o ambiente de trabalho, ou, às vezes, até na família, é quem acaba sofrendo, muitas vezes, por não elaborar no trabalho, a gente leva questões para casa também, e aí não consegue, lidar com aquilo, mas a energia, a emoção tem uma energia tão forte, e a gente precisa passar por isso, e cuidar disso, e acolher, que ela, eu digo que ela vai encontrar uma brecha, que nem água, a gente vai tapando um lado, um outro, ela vai encontrar, se tiver uma brechinha, é na brecha que ela escoa e escapa, né, então, todos os nossos sistemas de defesa são super importantes para a nossa saúde emocional, só que o não lidar, negligenciar e ignorar os processos emocionais podem ser muito perigosos a longo prazo, eu sempre falo em busca de espaços de confiança, né, então, não significa que da noite para o dia, então, agora a gente vai falar tudo o que pensa no trabalho, ou numa reunião com outros adultos, enfim, não é, não é, não é a falta de filtro, mas é utilizar a emoção para, de alguma maneira, negociar com o ambiente ou dialogar com o ambiente sobre isso que disparou em você, então, de alguma maneira, a emoção, ela tem que fazer parte daquelas, daquelas situações, isso não significa que a gente precisa expressar tudo o que está sentindo, mas é como, é, a gente traz isso para frente de trabalho e para as relações, e é um caminho, assim como a gente está educando as crianças agora, ter espaços seguros de expressão dentro do trabalho é muito interessante, hoje eu já acho que a gente está lidando muito diferente quando a gente vê alguém sofrendo, por exemplo, no trabalho, ou, né, alguém que tem alguma atitude naquele momento que a gente não esperava, eu acho que a gente tem mais habilidades de compreensão e de acolhimento, porque tem se falado mais de saúde mental e emocional, então, aquilo, são os tabus, quanto mais a gente dialoga, mais recursos a gente tem para não julgar e sim acolher e ofertar, de repente, uma escuta, né, nada como uma escuta acolhedora também para a gente se acalmar e tomar um tempo para elaborar, mas aquilo que a gente não elabora, a gente repete, gente, e as emoções estão aí para nos mostrar isso. Ups, peraí, na verdade, eu vou voltar um pouquinho quando a gente estava falando, porque assim, quando a gente fala de inteligência emocional, Daniel Goleman, mas a gente pode falar um pouco, quando a gente fala de se autorregular, de olhar e não deixar ser sequestrado, sempre me vem na cabeça a minha sobrinha com um ano e meio, acho que já acontece só para vocês, mas sendo sequestrada pelas emoções dela, o que aconteceu foi, ela levantou um potinho que era um negócio que o gato bebe água, o potinho que o gato cheio de água, levantou do chão com um ano e meio, aí eu fui lá e fui segurar o potinho, tipo, não, você vai cair, e ela segurou aquele potinho, ela ficou vermelha, ela fazia assim, ficou vermelha, Melia ficou brava comigo, brava, brava, e aí eu tipo, tirei, tirei os dedinhos dela assim, peguei o potinho, ela chorou, aí pum, chorou, meu, ela ficou arrasada, como que minha tia vem aqui, me tira esse potinho, e aí, sei lá, eu fiz uma graça lá, fingi que o potinho caiu e ela começou a dar risada, riu, 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 e assim, dentro de um minuto, tudo isso, e eu penso assim, eu não sei se posso chamar de imaturidade emocional, acho que isso não existe, né, porque a criança, ela não tem o controle, mas ao mesmo tempo, ela não sei, queria só trazer isso pra cá, me ajuda, o que eu faço? É maravilhoso, tem três coisas disso que você falou, que é muito do campo emocional, que é lindo, primeiro ponto, as crianças são mestras pra gente, em vários aspectos, algo que a gente pode pensar nisso, essa primeira experiência, a emoção, ela deveria ser algo muito curto, que dura muito pouco tempo, é isso, fiquei muito louca da vida, que não me deixaram fazer aquilo que eu queria naquele momento, como, como é o fim do mundo, ah, choro, grito, esperneio, me expresso, porque a criança, ela percebeu que quando ela expressa, o ambiente se mobiliza pra atender a necessidade, desde os primeiros choros, etc, é isso, é expressar, só que com o tempo, a gente começa a adequar essa expressão, porque a gente começa a perceber que, dependendo se eu me mobilizo mais pra lá, mais pra cá, o ambiente me acolhe mais, me acolhe menos, e a gente vai complexificando, então a maturidade tem tudo a ver, porque o que ela chora por conta ali do potinho, naquele primeiro momento, aquilo às vezes é o ápice da irritação que ela pode ter num dia, vamos pensar, porque todo o resto dela ela tá acolhida, tá tudo bem, então uma criança que chora por conta do pote, ou da boneca, por exemplo, alguém tira uma boneca da criança, ou alguém tira um carrinho da criança, aquilo é o máximo do repertório de dor, desconforto e frustração que a criança tem, depois ela vai descobrindo outros, e aqueles primeiros vão ficando, vão aliviando, agora eu já percebi que depois a minha tia vai jogar isso no chão, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, e isso vai elaborando, então a emoção deveria durar tão pouco quanto a expressão dela, da tua sobrinha, só que o que acontece, a gente também vai ao longo da vida, dando tamanho e importância, e vai começando a pensar, estruturar, e às vezes um ciclo emocional vai durando uma semana, e isso na verdade é adoecimento emocional, a gente não deveria durar tanto tempo assim, algumas emoções, principalmente essas que nos acometem, nos adoecem assim, que seriam as mais desconfortáveis, o ciclo emocional ele deveria ser mais curto, a gente recebe a informação, a gente lida com ela, e vida que segue seria um próximo ciclo, e o próximo ciclo, as coisas que perduram muito tempo, a gente precisa ficar muito atento, e a gente acaba acontecendo isso na nossa vida adulta, e um outro ponto, em relação a isso que eu acho sensacional, eu tenho uma história parecida com isso, não sei ali se no momento você nomeou alguma coisa para ela ou não, mas o meu sobrinho, os sobrinhos aí, já que a gente não tem filho, a gente pega emprestado dos pequenos, ele estava jogando um jogo, ele estava há muito tempo, muito envolvido naquele jogo, e ele estava batendo o recorde dele, pousa um bicho na tela, e ele faz assim, desesperado, que o bicho, ele perde, e ele começa a chorar, de um jeito que parecia que tinha alguém, tinha machucado, cortado a alma dele, ele estava lidando com a pura frustração, ele estava muito triste naquele momento, e ele chorava, e não tinha o que a gente fazer para acolher, então a gente vai para as estratégias, muda o foco, respira, toma uma água, sempre tem os comentários, não fica assim, não é para tanto, não faz drama, mas naquele momento é o ápice, não tem nada mais frustrante, no aqui e agora para ele, ele não estava fazendo nenhum comparativo, aí ele não conseguia parar, ele não conseguia se conter, de tanto que ele chorava, o corpo, ele chorava com o corpo inteiro, e aí, mais um repertório aqui para a gente, eu falei, o que eu posso, de alguma maneira, nomear, daí eu perguntei para ele, você já ouviu falar em frustração? Já ouviu falar essa palavra? Ele falou, não, eu nunca ouvi, e daí eu contei para ele, eu falei, então eu vou contar uma história, que para mim foi um ápice da frustração, eu vou te contar, daí eu falei que eu estava trabalhando num trabalho, fazendo um relatório, isso foi verdade, eu fiquei quatro horas trabalhando num relatório uma vez, e ao invés de salvar, ela no computador, eu apaguei, eu nunca mais resgatei, foram quatro horas, porque eu tentei fazer uma relação com o tempo, com ele, fiquei quatro horas trabalhando algo, e não serviu para nada, ele ia ter que começar tudo de novo, e quando eu comecei a contar a história, ele falou assim, mas você não pediu ajuda? Alguém não foi te ajudar? Como assim? Mas perdeu tudo, teve que fazer tudo de novo, eu falei, sim, eu tive, e naquele momento, alguma ficha caiu assim, para ele, então de alguma maneira, ele nomeou aquilo, na hora, só por dar o contorno, e o nome daquilo acalmou, e algo encaixou ali nele, então assim, eu acho que as crianças, elas nos mostram, e depois a gente vai tendo muitos recursos sofisticados, para driblar, para não falar, para contornar, que por um lado é sofisticação, por outro lado, pode ser bastante perigoso, porque a gente corre o risco de atrofiar, alguns desses caminhos expressivos, que são bem perigosos, e a criança chora daquele jeito, não é uma desregulação, é porque é o ápice da frustração, no aqui e agora, o corpo dela só tem aquilo como referência, a gente só vai relevando algumas coisas, no comparativo também, a longo prazo, gente, falei horrores, vai. Não, foi sensacional, eu acho que as duas histórias, são muito importantes, para a gente fazer várias reflexões, e aí eu queria fazer uma amarraçãozinha, e pedir para você fechar, falar com alguns pontos. Acho que o que você traz, que a gente, ao longo da vida, vai de alguma forma amadurecendo, e vai complexificando as coisas, e a gente vai, de alguma forma, ao se socializar, e tentar se enquadrar, a gente acaba sufocando várias coisas do sentir, que eu acho que isso é muito dolorido e prejudicial, e a gente não vai se dando conta. E aí, para todos nós, quem acompanha Carlotas, e que está aqui tentando entender um pouco mais de si, e praticar empatia, eu queria que você, para encerrar, então, pudesse falar um pouquinho dessas estratégias, do que a gente pode fazer, para cuidar e olhar, e entender as nossas emoções, para usar em favor dessa prática empática. Ah, que legal. Eu acho que ampliar repertório, isso ficou bem claro aqui, a gente falou bastante sobre isso, então, a ampliação de repertório, desde leitura, escrita, cinema, a arte como um todo, movimento, diálogo, tudo que a gente puder, de alguma maneira, convidar, de forma segura, a emoção, para participar do jogo, sem ter prejuízo, caso ela seja expressa exatamente como ela é, porque a arte, ela nos empresta uma bolha momentânea, para ali tudo pode acontecer, e a gente não ferir ninguém, com aquilo que a gente fala, faz, e etc. Então, acho que esses espaços seguros, para a gente se explorar o máximo possível, reconhecer a nossa própria história, reconhecer a nossa própria limitação, os nossos, os nossos, as nossas frustrações, as nossas dores, e o que nos move, reconhecer o que dispara na gente, aquelas mesmas emoções o tempo inteiro. Então, quando a gente reconhece os nossos padrões, ajuda que a gente não caia nos mesmos buracos. E ter pessoas de confiança, que possam nos sinalizar isso, acho que é um super privilégio, então investir nas relações, também é um processo de cuidar da gente mesmo, e que a gente possa ofertar isso também para os outros, né? Então, eu acho que compartilhar, repertório compartilhado, é sempre um caminho muito legal, e auto-investigação, porque quando a gente entende, revisita os lugares, onde a gente se perdeu, escorregou, a gente não lida tão bem, é um primeiro ponto, para a gente conseguir ser generoso, com o outro, nas frustrações, e nas atrapalhações desse outro. Eu acho que é nesse campo seguro, que a gente ganha muito, porque se a gente puder aprender com o outro, aprendendo amor, né? Se o outro nos mostra um caminho que ele já percorreu, e não deu certo, por que a gente precisa, algumas coisas parece que sentir na pele, para conseguir transformar? Às vezes a gente pode aprender pela experiência do outro. Então, acho que o primeiro caminho é esse, é o auto-investigação, e a partir desse reconhecimento, dar espaço para o outro viver as emoções dele, ou dela, nesse espaço com a gente também. Com isso, todo mundo entende, porque a Gabi é a dona do nosso coração, tá vendo? Gente, que show! Eu quero mais, meia hora, mas a gente não vai ficar aqui mais meia hora, eu quero, vamos pensar nos links, depois, para eu deixar aqui embaixo, para a galera se informar mais, e daí a gente podia continuar esse papo, vamos tentar continuar, fica muito bom. Então tá, Gabi, muito obrigada, por estar aqui, por estar sempre, e contamos com você, para uma próxima segunda rodada, de emoções. Obrigada, mulheres, vocês são demais, e vocês são o meu repertório. Obrigada, um beijo. Beijo. Vou sair do ar, peraí.